Nosso programa hoje, na verdade, tá cheio de gente que faz a diferença, né? A gente conheceu uma história de superação e a história da Ariadna também não deixa de ser uma história de superação num mundo que sempre foi tão preconceituoso. A Ariadna tá fazendo o maior sucesso, arrebentou no pânico no último domingo e tá aqui contando pra gente essa experiência. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, seja bem-vinda, Ariadna. Tudo bem, querida? Tudo bem. E aí, tá que tá vindo pânico, na verdade, tá bombando, tá trabalhando bastante. Como é que tá? Ah, e você viu que a gente tava até tendo uma aula, que nem a Keila falou, mencionou, né? Uma história de superação, porque a sua história foi uma história de superação também, né? Isso, tá bem bacana, tá pintando muito trabalho. Quem sabe aí eu venha ser uma paniquete, né? Você tá doida pra que isso aconteça? Ah, eu quero, eu quero. Achei legal, gostei da experiência. Quem sabe, né? Vamos torcer. E o que os meninos falaram, assim? Eles comentaram alguma coisa? Porque o seu nome até ficou no 20 Topics, né? Isso. No Twitter, todo mundo comentando que você estava no pânico. Com certeza, causou isso, né? Causou. E aí? Então, por enquanto não foi nada dito, né? Vamos ver se no decorrer dos dias aí se rola. Mas o que eles comentaram depois? Porque eu sei que depois do programa tem uma reunião. Todo mundo se reúne. Emílio reúne todo mundo. Eu fui embora logo. Você nem perguntou pra mim? Eu fiquei muito gripada. Porque o estúdio é muito gelado. Eu fiquei muito gripada. Mas aí ontem eu gravei uma matéria com a Arinágena, né? Que é o César Polvilho. E quinta-feira venho fazer outra e aí vamos ver o que vai dar. Tá ficando, né? É, devagarinho a gente vai entrando. Mas e o selinho que você deu no... Com o Emílio, quer dizer, o Emílio te deu um selinho. Isso também, nossa, no Twitter bombou. Eu tava acompanhando. Bombou no Twitter, foi. Como foi? Porque o Bolinha não quis dar. E aí o Emílio foi lá, quebrou todos os tabus. Me conta que eu perdi, Vida Anílio. Volta a história e me conta que eu não assisti. Você não viu? Não, me conta. Imagina, porque tem uma história dela e do Bolinha, né? Que eles estão lá e aí ela queria que o Bolinha desse um selinho na Ariadna. E ele não queria dar de jeito nenhum. Ficou cheio de dedos lá, mas acho que ele tava com vontade, viu? Não sei. Bom, não sei. Pode ser mesmo. Aí o Emílio falou assim, dá, não sei o que. Aí o Emílio, ah, você quer saber? E pá, deu um selinho no... Nem você esperava? Nem você esperava. Nem eu esperava, não foi nada programado, foi tudo natural. E aí, como que foi? Ah, eu fui, eu fiquei um pouco assim... Você ficou constrangida? Não, constrangida não, mas eu também assim não esperava, né? Assustou, né? Como eu também assim sou uma pessoa que eu tenho que aprender, né? Eu tô fazendo aula de teatro, então a gente tem que aprender a lidar com essas situações assim, relâmpago. Então eu fui, ele veio pra dar um selinho, eu também dei um selinho nele. E aí? Ah, foi legal. Foi legal. Mas você ficou constrangida, então? Não, eu fiquei assim, eu não esperava naquela hora, mas aí eu fui, usei meu lado profissional. E aí você curtiu? É, eu curti. E depois... Ai, engraçado. E o que eu quero saber depois, eles não falaram nada com você? Você não conversou com o Emílio depois do programa? Não, por enquanto não, até agora não. Então tá tudo um mistério pra você. Até pra mim tá sendo um mistério, vamos ver o que vai dar. E você não tá namorando mais, né, Ariadna? Não, eu tô solteira. Eu vi uma declaração do seu namorado, que ele falou, do seu ex, né? Que ele namorou com você, acho que seis meses, foi seis meses mais ou menos? Quanto tempo vocês namoraram? O primeiro ou o segundo? Ah, eu não sei agora. Eu sei que ele falou, deu uma declaração, que você era com qualquer mulher, não tinha diferença nenhuma. Ah, foi o Gabriel. O Gabriel, que você era muito melhor do que muitas mulheres, quer dizer, que você é uma mulher, mas que você tinha, como que eu posso dizer, o mesmo físico em relação a tudo, como o de qualquer mulher, assim. Então, o Gabriel, ele foi uma pessoa muito especial na minha vida, tanto que eu ainda tenho aqui o naminhozinho dele. E hoje em dia a gente tem uma amizade, assim, muito grande, a gente tem um carinho muito grande um pelo outro. Ele diz pra mim, eu me sinto na obrigação de te proteger. E assim, ele é um grande companheiro, hoje em dia somos grandes amigos, né? E a vida continuou. E, Ariadna, quando você estava na casa, o seu irmão esteve aqui. E o seu irmão contou pra gente um pouco de tudo que você passou na adolescência, até da dificuldade de aceitação inicial dentro da tua própria casa, com a sua mãe, e depois do orgulho que eles têm de você, porque você bateu o pé, mostrou que você realmente tinha personalidade, que você era uma mulher, e batalhou pra isso, pra mostrar que poderia ser uma profissional e uma mulher bem sucedida, e que hoje você tem a admiração de todos eles. E isso já antes de confinamento, de todas essas coisas. Por causa do trabalho que você realizou ao longo desse tempo. Isso te dá um certo orgulho de saber que você conseguiu superar esse tabu e que muitas pessoas não conseguem? Não, me dá orgulho, sim. Eu tenho, eu não me arrependo de nada do que eu fiz na minha vida, porque se eu tive que fazer foi porque eu não tive outros meios. Mas eu fui uma pessoa que eu lutei pelos meus sonhos, eu queria me tornar uma mulher, consegui. Hoje eu sou reconhecida pela lei e posso ter uma vida social normal, como qualquer mulher. posso me casar, posso vir a adotar filhos. Então isso é muito gratificante pra mim, sim. E eu agradeço até muito a minha família, as pessoas gostam de mim, porque é sempre bom quando as pessoas veem sempre o lado bom da coisa, né? E não só fica criticando. Porque é muito fácil criticar, né? O negócio vai ficar na minha pele pra saber o que eu passei. O que passou. E como que foi essa transição, Ariadna? Porque você tinha um RG, né? Você tinha o órgão genital masculino, né? Como que foi essa transição? Como que você decidiu? Falei assim, nossa, eu vou, eu sou uma mulher, eu preciso ter essa mudança. Como que foi? Como que surgiu isso? Você tinha quantos anos? Surgiu, aconteceu alguma coisa na sua vida que determinou mesmo que você tivesse, tomasse essa decisão? Não, então, desde pequena eu sempre senti que a coisa era diferente comigo, né? Eu nunca gostei de brincadeira de menino, sempre foi brincadeira de menina, casinha, tudo isso. E aí com o tempo, claro, a gente se fecha dentro da gente com medo das pessoas, né? Porque a gente vê, mesmo a gente é pequena, a gente repara que existem pessoas na rua que passam e xingam. Então a gente não quer nunca passar por isso. Então eu demorei muito a vir me assumir. Quando eu decidi fazer a cirurgia, eu tinha medo, eu tinha muito medo porque eu não sabia o que que era, eu era uma pessoa leiga. Então no decorrer dos anos eu vim estudando, vim procurando saber o que que é ser mulher, mudar, né? Fazer o encontro da alma com o corpo. E aí eu vi que eu não era nada daquele bicho de sete cabeças que todo mundo dizia. Foi quando uma amiga minha resolveu ir na Tailândia, depois uma outra daqui de São Paulo foi e quando ela teve os resultados que ela esperava, ela me passou, falei assim, agora então eu vou. E logo em seguida, antes de mim, foi uma amiga minha no Equador, veio a falecer. Ela teve dez paradas cardíacas. Mas durante a cirurgia? Durante a cirurgia. E aí eu fiquei com mais medo ainda porque questão de um mês eu me operaria também. Mas aí eu pensei bem, ela deve ter ido, ela foi num lugar diferente do meu, na Tailândia. Eu nunca ouvi dizer caso de ninguém que morreu, então eu vou lá. Mas quando você decidiu fazer a cirurgia, você já se vestia de mulher ou ainda não? Já, já, já foi travesti, já. Mas você nunca teve relação, por exemplo, com uma mulher? Não. Nunca, na sua vida, sempre os seus relacionamentos foram com homens? Foram com homens. Nunca você teve relação nenhuma com mulher? Não, nenhuma, de nenhum tipo. Nenhuma. E a cirurgia foi muito dolorida? Como que foi? Porque eu nem imagino como que deve ser. Não, então, o processo é muito tranquilo, né? Eu fiquei 28 dias na Tailândia e foram seis dias deitada na cama sem poder levantar. Totalmente diferente da técnica aqui do Brasil, que você opera no dia seguinte, o médico já te manda embora. Você vai andando, por isso que eu preferi fazer na Tailândia, até pelo tratamento que a gente tem, né? E aí fui lá, deu certo. Eu não tive nenhum tipo de complicação nunca, nunca precisei voltar pra fazer nenhum tipo de retoque. Ai, que legal. De primeira já ficou ótimo, perfeito. E você ficou feliz com o resultado? Ai, fiquei. Muito, nossa. Eu não tive nenhum tipo de retoque. Eu não tive nenhum tipo de retoque.